Já sabem o que tem que fazer. Agora vão de uma vez. Está certo, mas e se a senhorita Fernanda perguntar? É, Lúcio, explica para essa idiota. Olha, vamos dar uma volta. E quando voltar, fala para a dona Fernanda que a Soledad mandou dizer que vai chegar mais tarde. É tão difícil de entender, sua burra. E quando a senhorita Fernanda descobrir tudo? E então? E então? Isso não é problema seu, insolente.